Presidente, agradeço a oportunidade, pedi permissão a V. Exª para fazer também daqui da tribuna uma homenagem aos 41 anos do Partido dos Trabalhadores. Faço em nome também dos nossos deputados federais, que não podem estar aqui hoje, em nome de toda a nossa militância, uma homenagem ao PT pelos seus 41 anos e uma homenagem ao nosso presidente Lula, injustiçado, e agora isso está claro, com as mentiras da Lava Jato e do Moro. O Moro é aquilo que o nosso deputado Braga disse quando ele esteve aqui, um juiz ladrão. E eu tive a oportunidade também de dizer ao Moro que ele devia ter pedido demissão do Ministério para que os seus crimes pudessem ter sido investigados pela polícia federal que ele comandava. E o Moro, com a cara de pau que Deus lhe deu, onde óleo de peroba passa e brilha, fingia que era um justiceiro que queria para o Brasil fazer justiça. Mentira. Virou ministro de um governo de ultradireita que está arrasando com o Brasil. E este juiz Moro hoje, desmascarado ele e Dalanhol, que aliás nunca veio aqui, foi convocado diversas vezes, simplesmente ganhou alcunha de Dalanhol o cretino, o fujão. E eles terão que se dar agora na justiça. E começou ontem, com a vitória importante, a vitória para que a defesa do presidente Lula tenha acesso aos diálogos indecentes entre Moro, Dalanhol e a Lava Jato. Infelizmente, falar nos 41 anos do PT, temos que relembrar dessa injustiça. O mais bom seria que eu lembrasse apenas das coisas boas. E o PT fez muito bem e faz muito bem ao Brasil, mesmo para quem discorde do PT. Ajudamos na democratização, no combate ao regime militar, na conquista das liberdades para o nosso povo. Essencial, deputados e deputadas, e povo brasileiro. Depois combatemos o neoliberalismo, travamos uma boa batalha democrática, com diferenças, mas com clareza ideológica, política e programática. E tivemos a oportunidade de ganhar as eleições por quatro vezes seguidas e governar o Brasil por três mandatos, porque no último fomos vítimas de um golpe. Mas nesses três mandatos, Lula e Dilma fizeram muito com o PT e com os nossos aliados pelo Brasil. Fizemos o Luz para Todos, o Bolsa Família. Fizemos projetos que incluíram negros e negras na universidade. Ampliamos vagas, escolas técnicas, colégios técnicos, IFETs, universidades pelo interior do Brasil afora. O PT fez muito bem ao Brasil. Diminuiu a fome e a miséria. Acabou, propriamente dito, fazendo com que o povo tivesse, como disse o presidente Lula, e aqui eu termino, pelo menos três refeições ao dia. Hoje os tempos são difíceis, mas o PT está aí, comemorando 41 anos, e junto com as forças democráticas, pedindo um impeachment deste presidente para que o Brasil volte a sorrir. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Quero convidar também o deputado Henrique Fontana, no sistema. Com a palavra, deputado. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os brasileiros que acompanham mais esta sessão da Câmara Federal e a todos os brasileiros.